Bom dia a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Lia Mara Dornelis, eu sou coordenadora do Departamento de Reprodução Assistida aqui do Contemporâneo. Junho é o mês internacional da conscientização da infertilidade, uma doença que atinge cerca de 15% da população mundial. É com grande satisfação que organizamos, então, este evento chamado Precisamos Falar Sobre Infertilidade e Reprodução Assistida e que ele seja um espaço de reflexão sobre os aspectos médicos e psicológicos presentes nesse contexto. Esse logo foi bolado, a gente utilizou o logo do DRA, que é o departamento, e nós fizemos também um adesivo que nós iríamos usar hoje e distribuir como uma forma de marcar o nosso evento e a importância de a gente poder falar sobre infertilidade e os aspectos médicos e psicológicos. Então, inicialmente, nós tivemos que fazer uma alteração na ordem que a gente tinha pensado, por uma questão muito nobre, o doutor Luiz Augusto é pai novamente, ganhou uma filhota, tem menos de 24 horas, e agradeço muito, Luiz, a tua disponibilidade de estar aqui conosco. O doutor Luiz Augusto vai, então, nos falar sobre as causas da infertilidade e seus tratamentos. Ele é médico, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, e é membro do corpo clínico da Clínica Perfeto de Goiânia. Tudo contigo. Bom dia a todos, vou compartilhar aqui minha tela, depois vocês só me dão um ok se vocês visualizam. Primeiramente, obrigado, Li, pelo convite, para mim é uma honra estar participando aqui com vocês, essa manhã de estudo, para falar um tema que é tão atual e tão relevante. Aqui em casa, com uma mudança de lua, a gente teve a feliz surpresa de, nas 24 horas, chegar mais um integrante da família, que respalda ainda mais a importância do tema, e a nossa alegria é o que a gente gostaria de trazer para os nossos pacientes. Então, por isso que a gente fica muito grato em poder trabalhar com esse tipo de situação. Então, o tema é, precisamos falar de infertilidade, precisamos falar de reprodução assistida. Pois só me confirma se os slides estão passando para vocês. Está no modo, teria que colocar no modo apresentação. Deixa eu mudar aqui. Está passando? Não. Mas ok. Ah, agora deu. Quando a gente começa a falar de infertilidade, primeiro a gente dá um pequeno passo para trás, eu acho que é importante a gente pensar quem é a nossa mulher atual. Então, quando a gente fala em infertilidade, essa é uma doença atual e uma doença do futuro. Mas essa mulher atual, ela começou essa mudança lá na década de 60. Então, quando a gente pega as mulheres da década de 60, principalmente com um grande advento da liberação da pílula anticoncepcional, talvez este tenha sido um grande movimento da revolução sexual. As mulheres, a partir desse momento, eles passaram a mudar de um sexo que ele tinha puro cunho reprodutivo, para a partir desse momento ele também ter a capacidade de fazer um sexo por prazer. O destoque o diga. E a partir desse momento, quem se transformou na mulher do futuro? Era aquela mulher que, a partir daquele momento, passava a ter ambição pessoal e ambição profissional. É a mulher que busca seu espaço na carreira do mercado de trabalho. É a mulher que, a partir desse momento, ela passa a ser mais exigente em relação à busca do parceiro ideal. É a mulher ou os novos conceitos de família, nas suas maiores divergências ou nas suas maiores pluralidades. Cada vez nós temos conceitos de família mais plurais para essa atualidade. É a mulher que tem cada vez mais domínio e conhecimento do seu corpo. E a questão do empoderamento da mulher se colocar como o pilar do seu corpo, o pilar da sua prioridade. Mas todos esses adventos dessa nova mudança social, eles levam para o mesmo caminho, que é o adiamento da maternidade. Mas quando a gente fala de adiamento da maternidade, será que alguém combinou alguma coisa com os nossos ovários? Quando a gente pensa no mercado atual, hoje a Organização Mundial de Saúde, ela nos pontua de maneira categórica. Nós vivemos uma pandemia de infertilidade. É a expectativa que, de cada seis pessoas, pelo menos uma vai ser afetada sobre essa entidade. A Organização Mundial de Saúde é categórica em nos pontuar que a infertilidade é uma doença e um problema de saúde pública. Então, isso está cada vez mais arraigado, mais enraizado na nossa população. Se você não tiver essa infertilidade, com certeza você vai ter alguém do seu ciclo de convívio pessoal que passa ou passará por esse tipo de alteração. E a infertilidade, ela faz com que as nossas mulheres tenham filhos cada vez mais tarde. Enquanto na década de 80, a média de idade para o primeiro filho era em torno dos 22 anos, hoje essa média já rompe a barreira dos 32 primeiros anos de idade. Isso faz com que as nossas mulheres tenham cada vez menos filhos, porque elas deixam para engravidar mais tarde. E a grande pergunta é, será que realmente as nossas mulheres estão fazendo com que os 40 anos sejam os novos 30? Se depender do Botox, talvez sim. Mas será que nós temos Botox também para os nossos ovários? E do ponto de vista de saúde reprodutiva, a resposta é muito direta. Não temos. E talvez não temos, porque nós sofremos uma influência gigantesca por vários contextos do nosso ambiente de convívio diário. Então, os chamados disruptores endócrinos, que eles estão ligados no que você come, no que você bebe, no que você veste, nos utensílios que você manipula no dia a dia, tudo isso também é fonte de agressão externa, que vai culminar com fatores que podem nos levar à dificuldade. Doutor, eu tenho um cuidado com a minha saúde extrema, pratico atividade física, tenho uma boa alimentação. Mas a poluição da atmosfera, a poluição dos nossos rios, os agrotóxicos, que são fontes de alimento para os nossos animais, tudo isso faz com que esses disruptores, eles estejam entremeados em todas as substâncias que nós temos contato. A colher que você come, ela tem plástica, ela tem parabena, ela tem fitalatos. A carne que você come, ela tem agrotóxico, direto ou indiretamente, aquele animal teve contato. Então, isso de maneira indireta faz com que nós vivemos, cada vez mais, diagnósticos de patologias que têm como ponte final a dificuldade de engravidar. Os disruptores, eles são talvez os principais responsáveis por nós termos cada vez mais diagnósticos de endometriose, síndrome dos ovários policísticos, alterações hormonais que combinam com irregularidade menstrual, alterações que culminam com diminuição da progesterona, que com certeza é um dos fatores principais para a gênese de uma boa manutenção de uma gestação inicial. Então, quando a gente pensa, quem é a mulher do futuro? Hoje, a nossa mulher do futuro é aquela mãe que engravida numa idade avançada. Só que para ela chegar nesse momento, tudo o que ela faz no seu contexto diário está interferindo de maneira negativa para que ela não atinja esse objetivo. Esse objetivo, ele também vai ser dificultado pelo simples fato do nosso chamado relógio biológico, porque vocês, mulheres, nasceram com estoque de ovos fixos que vocês só vão consumir ao longo desse período. Então, em média, quando você tinha 20 semanas de gestação ainda na barriga de sua mãe, seu avaro, a partir desse momento, atingiu o pico máximo de capacidade de produção de ovos, e dali em diante, ele só vai ter um único caminho, que é o caminho do consumo de ovos. Estima-se que ao nascimento, nós já consumimos 70% desse estoque uma vez produzido. E uma vez que você entra na menarca, que é a chamada primeira menstruação, nós já consumimos 97% desses ovos que um dia foram produzidos. Uma vez que nós atingimos a chamada menopausa, que é quando a gente encerra o ciclo menstrual, acabaram-se o estoque de ovos, falência ovariana do ponto de vista reprodutivo, fábrica fechada, a partir daquele momento, nós não temos capacidade de gestação com ovos próprios. E o consumo dos nossos ovos, ele é simplesmente um processo sequencial ininterrupto. Independente do que a mulher faz no seu contexto diário, ela vai perder ovos. Se ela menstrua ou não, se ela engravida ou não, se ela usa anticoncepcional ou não, essa perda é um processo contínuo e ininterrupto. E ainda existe uma grande armadilha na nossa população, que é a armadilha do diagnóstico de menopausa precoce. 1% de todas as nossas mulheres vão menopausar antes de completar 40 anos. Então, de cada 100 mulheres, uma vai esgotar completamente seu estoque de ovos antes de completar 40 anos. E o principal risco para essa situação acontecer é o chamado risco idiopático. Não tem causa aparente. Ou seja, nada impede de você ser a primeira da sua geração, da sua família, a ter um diagnóstico nesse sentido. Existem grupos de risco, que esse risco é ainda superior. Algumas alterações genéticas, principalmente síndrome do X frágil, mutação do gene FMR1, pacientes que já foram submetidos à quimio-radioterapia, pacientes que já foram submetidos à cirurgia de manipulação alvaiana, mas as principais causas, elas são simplesmente desconhecidas. Por que eu entrei em menopausa precoce? Na maioria das vezes, eu não tenho a resposta para dar para essa paciente. Mas sabendo desse grupo de risco, eu tenho formas indiretas de, antes desse estoque acabar, a gente fazer uma mensuração de como está aquele estoque naquele momento presente, que são os marcadores de reserva alvariana. A avaliação da reserva alvariana é um marcador indireto para saber se a minha paciente já possa estar iniciando no seu processo de esgotamento de ovos. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Uma, muito simples, pela própria ultrassonografia. Então, quando eu avalio um ovário de uma paciente, cada bolinha pretinha dessa que vocês visualizam é o que nós chamamos de folículo. E cada folículo nada mais é do que a casinha de um único ovo. Então, quanto mais folículos eu identifico, melhor o meu estoque de ovos. Quanto menos bolinhas eu identifico, pior o meu estoque de ovos. E a depender da graduação dessa quantidade, eu consigo conceituar aquela paciente num grupo de risco ou não para colher esse evento negativo. Então, quando a gente faz o ultrassom, essa é a imagem que eu consigo visualizar. Conforme eu faço a varredura no ovário, que é essa imagem cinza central, vocês vão ver que várias bolinhas pretinhas surgem na tela. Cada bolinha é a casinha de um ovo. Cada bolinha representa um folículo. Saber essa quantidade é o meu principal marcador para entender se a minha paciente tem boa perspectiva de uma saúde reprodutiva longeva ou se essa paciente tem que se antecipar nessa programação. Ou eu também posso fazer isso pura e simplesmente através de exame de sangue. Dosar de um hormônio chamado hormônio antimileriano, que ele vai me dar exatamente a mesma informação que a ultrassonografia. Então, o conceito que nós temos que ter é nosso ovário, ele é um tonel de ovos. E esse tonel, ele só tem um único caminho, que é o caminho do consumo. Cada vez eu tenho menos ovos e cada vez eu tenho ovos de pior qualidade. Esses ovos nasceram comigo e quanto mais o tempo passa, esses ovos também envelhecem comigo. Quanto maior o passar do tempo, quanto maior a idade da mulher, piora a qualidade dos ovos e isso do ponto de vista genético. Quanto maior a idade avança, maior o índice de aneuploidias. São alterações da estrutura genética daquele ovo, que vai culminar também com marcadores negativos do ponto de vista autoreprodutivo. Quanto mais a idade da mulher avança, maior dificuldade gestacional, quanto mais a idade da mulher avança, maior dificuldade implantacional, quanto mais a idade da mulher avança, maior a estatística de aborto de repetição justamente porque eu estou usando uma matéria-prima de qualidade inferior. Então, a minha mulher que deixa para engravidar mais tarde tem um ovo de pior qualidade, por isso ela vai ter mais dificuldade para engravidar. A minha mulher que engravida mais tarde, ela tem não só menos chance de engravidar, mas chance de ter perda de repetição. e no cenário mais desafiador e infelizmente mais grave, a minha mulher que engravida mais tarde por usar uma matéria-prima de qualidade genética inferior, ela está mais sujeita a síndromes genéticas com compatibilidade com a vida. Quando nós falamos de síndrome genética, o principal expoente é a chamada síndrome de Down. Enquanto a minha paciente em torno dos 30 anos tem um risco próximo de 1 para 900 para ter um filho com síndrome de Down, a minha mulher aos 40 já tem esse risco 10 vezes maior, 1 para 100. 1% das mulheres de 40 anos vão ter um filho com síndrome de Down se for submetido a uma gestação de maneira espontânea. E agora? Tenho cada vez menos óvulos, óvulos de cada vez pior qualidade, mas a minha paciente é jovem, ela ainda tem que fazer faculdade, se for médica tem que fazer residência, tem que juntar dinheiro, depois curtir a vida, tem que casar, meu Deus, aperta o botão do pânico agora? Não. Essa mulher, ela precisa ser aconselhada do ponto de vista reprodutivo. E se ela sabe que ela vai adiar a maternidade, essa mulher precisa ser orientada da possibilidade de preservar a sua fertilidade. E na preservação da fertilidade, o congelamento de óvulos é sem sombra de dúvidas a nossa estratégia mais efetiva. O envelhecimento do óvulo é um processo sequencial e ininterrupto. O congelamento é aquele momento em que eu aperto um pause nesse processo deletério genético. Quando eu aperto um pause, é como se aquele óvulo eternamente teria aquela idade e aquela qualidade genética do momento no qual ele foi congelado. E quanto tempo a mulher gasta para fazer esse tipo de tratamento? Duas semanas em média. Entre começar as medicações e essa paciente for submetida a um processo de coleta, em média, duas semanas de espaço temporal para o tratamento acontecer. E o que a gente faz no tratamento? Aquelas bolinhas que vocês visualizaram no exame anterior, que eram bolinhas pequenas, nós promovemos agora o que nós chamamos de indução da ovulação. Vou dar medicações para que aquela paciente estimule aqueles óvulos com o intuito de amadurecer aqueles óvulos. Aquelas bolinhas que, ora, eram pequenas, agora elas crescem para eu poder trabalhar com óvulos de melhor qualidade. Essa paciente vai ser submetida num segundo momento a um processo de coleta de óvulos. Assim como eu faço um exame de rotina pela ultrassonografia, no ultrassom do centro cirúrgico a gente tem essa agulhinha que eu consigo acessar o ovário e capturar cada um daqueles óvulos que a gente estimulou previamente. Cada bolinha nada mais é do que uma bolinha de líquido que armazena um único óvulo. O processo da coleta de óvulos é quando a gente entra com essa agulha dentro do nosso folículo e eu aspiro todo esse material. Quando eu tiro todo esse líquido do folículo indiretamente eu também colho o óvulo que eu estimulei previamente. Levo esse óvulo para o laboratório e aí no primeiro momento a gente faz a chamada identificação dos óvulos. Doutor, quantos óvulos eu tive na minha coleta? Levo esse líquido para o microscópio para poder pesquisar onde estão e quantos são os meus óvulos. E essa é a primeira imagem que nós temos dos óvulos pós-coleta. O óvulo parece um ovo frito. Bolinha central a parte do núcleo e as células da granulosa que são essas células da periferia. Posteriormente a gente vai fazer um lavado desse material até que eu tenha o óvulo na qualidade da fotografia da direita que é quando eu consigo identificar o seu grau de maturidade. Óvulos maduros identificados o que a gente vai fazer? Simplesmente congelar esse material através de uma técnica chamada de vitrificação no qual eu levo um óvulo que está em uma temperatura de 27 graus Celsius a uma temperatura de menos 196 graus Celsius em uma fração de segundos para poder preservar a estrutura genética desse óvulo e poder utilizar ele no momento no qual eu achar conveniente. Quantos ovos a paciente precisaria congelar para ela ter esse nível de proteção que ela almeja no tratamento? Tudo vai depender da qualidade do meu material. Então quanto maior a idade da paciente pior a qualidade dos óvulos mais óvulos eu precisaria guardar para ter esse mesmo centro de proteção. Quanto mais jovem a paciente menos óvulos me dariam esse mesmo potencial reprodutivo futuro. E independente do momento no qual essa paciente utiliza esse material ela vai ter a mesma taxa de sucesso do momento no qual esse óvulo foi congelado. Por quanto tempo eu posso manter esse material congelado? Não existe prazo de validade para um material congelado. Se essa mulher congelou o óvulo aos 25 anos e for usar aos 30, aos 35 ou aos 40 esse óvulo sempre terá a idade do momento no qual ele foi congelado. Tendo a mesma performance reprodutiva e a mesma saúde genética para a pródica que vai se desenvolver do momento no qual ele foi congelado. Mas se aquela paciente já tiver um parceiro fixo e precisar por algum motivo médico ou desejo pessoal de um tratamento de fertilização in vitro essa mulher ela precisaria na sequência obter o material masculino que é o espermatozante. Se o material masculino por masturbação for suficiente masturbação é sempre a nossa forma adequada de ter essa amostra. Se por masturbação eu não tiver acesso a uma amostra de qualidade aí a gente pode precisar de procedimentos invasivos para obter essa mesma amostra. Sêmen disponível óvulo disponível próximo passo fazer a fertilização que nada mais é do que juntar os dois gametas através de um micromunipulador nós vamos fazer a chamada ICSI que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide com uma agulha microscópica eu vou identificar os espermatozoides de melhor qualidade que são aqueles espermatozoides de boa proporção entre cabeça peça intermediária e cauda e principalmente aqueles que progridem em um trajeto em linha reta aspiram aquele espermatozoide na outra mão eu vou segurar o meu óvulo previamente coletado e eu vou fazer a penetração da minha agulha através do citoplasma do óvulo e eu vou reintroduzir esse espermatozoide já dentro desse citoplasma então o processo da fertilização ele acontece no laboratório de maneira artificial diferente do projeto de Deus quando ele fez esse processo nós no laboratório nós colocamos o espermatozoide com cauda e tudo no processo da natureza só a cabeça entraria dentro do óvulo e a cauda fica de fora doutor o que isso impacta para o desenvolvimento do bebê resposta direta não faço a menor ideia nos últimos tantos anos que a fertilização tem sido feita até hoje mas alguém já está aí presente para a gente retornar tem um microfone aberto depois de feita a fertilização nós vamos levar esse embrião para o cultivo e para o desenvolvimento e o embrião é igual pipoca começa a estourar não para mais primeiro dia duas segundo dia quatro terceiro dia oito no quarto dia o amaranhado de células que nós chamamos de mórula para no quinto sexto mais tardar sétimo dia nós obtermos o embrião de melhor qualidade que é o que nós chamamos de blastocisto embrião pronto nossa próxima meta é preparar a paciente para receber aquele futuro embrião se a minha paciente tiver por algum motivo justificativas do tipo idade avançada aborto de repetição síndrome genética familiar eu ainda tenho uma possibilidade adicional embrião chegou na etapa de blastocisto eu posso ir na periferia do meu embrião e eu vou tirar um grupamento em torno de quatro a seis células eu faço a chamada biópsia embrionária para que serve a biópsia? para eu fazer um estudo genético do meu embrião e ter isso de maneira objetiva aquele embrião que eu vou devolver para o útero da paciente de fato é saudável do ponto de vista genético de fato ele pode gerar uma gestação na minha paciente e o mais importante de tudo ele tem capacidade de gerar um nascido vivo saudável no final do processo então nós conseguimos otimizar a jornada da paciente dando para ela o que ela deseja chance real de gestação e chance real de um nascido vivo quando nós temos o avanço da idade como a principal causa de dificuldade gestacional essa dificuldade ela está atrelada aos fatores genéticos que a perda da qualidade de óvulo traz quando eu faço um estudo genético e eu comprovo que esse embrião é saudável do ponto de vista genético nós vamos promover uma linearidade um óvulo e um espermatozoide que gera um embrião saudável do ponto de vista genético independente da idade da paciente ele vai me dar a mesma performance reprodutiva que seria próximo de 60% de chance de engravidar o que vai modificar é que enquanto pacientes de 30 anos precisam de em média dois óvulos para conseguir formar um embrião saudável uma mulher de 40 precisa de em média 12 óvulos para formar esse mesmo embrião saudável se a minha paciente ainda tem alterações gênicas familiares alacemia hemocromatose fibrosis cananismo e ela não quer que o seu bebê herde esse tipo de doenças nós também conseguimos através da biópsia embrionária estudar aquele embrião e comprovar se ele tem ou não tem esses genes modificados para eu só transferir os embriões cuja estrutura genética não leve esse embrião à capacidade de desenvolver esse tipo de doença então nós fazemos um estudo muito mais amplo não só do ponto de vista cromossomo mas também do ponto de vista gênico e o que nós temos de perspectivas futuras do ponto de vista médico científico para melhora da saúde reprodutiva no laboratório hoje a maior parte dos estudos estão na ótica da tentativa de promover o chamado rejuvenescimento de tecido ovariano será que eu consigo sem congelar aquele material previamente dar capacidade para aquele ovário voltar a produzir óvulos depois que ele já está velho essa é a tentativa do ponto de vista enzimático se a minha paciente não tem 15 dias disponíveis na sua logística para fazer um congelamento será que eu posso fazer um congelamento hoje e essa estratégia ela estaria atrelada ao chamado congelamento de tecido ovariano transplante células tronco intraovariana para tentar dar para aquele ovário mais uma vez a capacidade de produzir óvulos em uma nova etapa da vida na qual ele já não teria mais promover a chamada maturação em vidro os óvulos que eu coletei que eram imaturos e do ponto de vista biológico ele não teria função será que no laboratório eu não conseguiria dar essa maturidade para esse óvulo e hoje doutor Luiz mais cinco minutinhos perfeito e hoje talvez o grande centro de estudos é o chamado rastreio pré-implantacional para as doenças poligênicas as doenças que cada vez mais tem punho crônico e acometimento da nossa população os Alzheimer's alteração de pressão diabetes médicos cânceres obesidade e a doença da moda que é autismo será que eu conseguiria rastrear no meu embrião antes da gestação acontecer traços que poderiam dar para esse embrião maior probabilidade desenvolver essas doenças no futuro então hoje a nossa centro de atenção ela está voltada para esse tipo de patologias então hoje foi isso que eu separei para discutir um pouquinho com vocês é uma pincelada básica em tudo que a tecnologia e a medicina consegue auxiliar os casais com infertilidade mas talvez o mais importante de tudo é a paciente ter consciente de que ela não pode perder tempo quando o assunto é maternidade porque tempo é óvulo e o óvulo é quem manda no cenário produtivo muito obrigada oi oi a vovó parabéns vovó vovó está aqui assistindo assistindo que legal que legal excelente né doutor Luiz Augusto como sempre muito claro muito didático então agora a gente vai abrir para as perguntas se vocês tiverem questionamentos como eu falei antes doutor Luiz tem que sair então a gente fez essa mudança e então está aberto está aberto aos questionamentos bom dia eu faço parte do grupo dali então para ir aquecendo eu vou fazer a primeira pergunta que eu acho que é de interesse de muita gente assim tu percebes que há por parte dos ginecologistas que são quem orientam as mulheres esse tipo de disseminação de informação né se já se já se passa isso lá aos 30 olha tem essa possibilidade começa a pensar nisso por mais que a tua vida está por um outro rumo tu já tem visto isso de uma forma mais presente hoje talvez nossa grande dificuldade no consultório é a paciente que chega numa idade avançada querendo engravidar na cabeça dela é doutor vou tentar engravidar que se não der certo eu vou lá e faço uma fertilização e engravido como se o tratamento fosse garantido sucesso na prática a gente sabe que não é bem assim hoje o principal fator limitante para o sucesso do tratamento chama-se idade da paciente e a porta de entrada para a paciente do ponto de vista de avaliação de saúde ginecológica saúde da mulher é o ginecologista geral e na grande maioria das vezes é ele quem não olha para a saúde produtiva dessa paciente a gente tem muito no consultório aquela paciente que chega e fala nossa mas nunca me falaram isso nunca me solicitaram uma avaliação de reserva variante nunca me falaram que eu deveria me preocupar com o passar do tempo então hoje a gente ainda tem uma dificuldade muito grande com o entendimento dos colegas para não deixar aquela paciente perder tempo então hoje a gente tem feito de maneira cada vez mais massiva encontros periódicos com a sociedade de ginecologia geral para dar capacidade para o médico ginecologista entender o que ele pode fazer para auxiliar o casal infértil para ele não consumir o que talvez seja o divisor de águas que é tempo então hoje a gente ainda tem essa dificuldade o ginecologista geral ele tem uma falha que é uma falha de formação médica a faculdade não fala desse assunto na ênfase que deveria ser dada a paciente ela vai no ginecologista e ela recebe uma enxurrada de informações do que ela precisa fazer para não engravidar quando ela não quiser mas ela não é orientada para o que ela precisa fazer sobre esse adiamento da maternidade do ponto de vista de planejamento familiar então o planejamento familiar bem feito ele dá para a paciente a proteção para quando ela não quer engravidar mas a informação para ela ter consciência do que esse adiamento pode acarretar no futuro e dar para ela a capacidade de decidir hoje o que a gente vê muito são os colegas que tem o seguinte raciocínio ah eu não falo no meu consultório porque é caro é caro mas a paciente que tem que definir o que é prioridade para ela naquele momento então a escolha é dela então a gente não pode assumir o bastão pela paciente ela tem que receber a informação e quem deveria dar essa primeira informação não está dando no momento correto então hoje isso com certeza é um gargalo gigante que a gente ainda tem que trabalhar posso continuar? Obrigada doutor Luiz Augusto parabéns pelo bebê fico imaginando que tu está louco para voltar lá para o hospital vamos lá primeiro muito obrigada aqui o pessoal no chat está elogiando muito a tua apresentação então muito obrigada também faço parte do departamento da Lia nós temos também um departamento de intervenção precoce com bebês no contemporâneo eu gostei muito da pergunta da Rose e muito boa a tua resposta porque sim a gente nunca pensa na maternidade no início da vida é sempre como intervir para não engravidar e eu tenho acompanhado casos onde as mulheres chegam a congelar os óvulos mas chegam em idade avançada então encontram um parceiro e não mas nós vamos fazer primeiro a tentativa natural então estou te ouvindo eu digo sempre para a Lia que participar do grupo dela abre a minha mente todos os dias sempre muitas novidades com a reprodução assistida a gente gosta de dizer muito para as pacientes normalmente quem compra um carro nunca sai da concessionária com aquele carro não segurado então você compra um carro a primeira coisa que você faz é o seguro do seu carro quem faz seguro do carro nunca faz um seguro para usar ninguém fala vou ali bater o carro para usar o meu seguro o congelamento de ovos ele deveria funcionar na mesma lógica eu vou congelar os meus ovos para que se algo der errado no meu planejamento de vida eu ter uma carta na manga na qual eu posso utilizar mas nem sempre essa paciente vai precisar dessa prerrogativa qual que é o grande problema quando a minha paciente deveria ter o olhar para isso ela não tem essa preocupação porque ela ainda é muito jovem talvez a imaturidade não dê para ela essa capacidade de discernimento o tratamento infelizmente ele ainda tem uma barreira significativa em termos de custo então quando a paciente é jovem normalmente ela não tem a saúde financeira que ela precisaria para ter o acesso a esse tipo de tratamento e a paciente ela costuma fazer uma inversão de valores doutor eu vou esperar passar o tempo e quando eu estiver velha eu ter esse tipo de preocupação só que quando eu fiquei velha o óvulo ele já não tem a mesma qualidade a mesma performance eu perco a capacidade de otimização daquela estratégia o melhor momento para esse óvulo ser congelado é antes dos 35 anos preferencialmente aos 30 mulher foi feita biologicamente para engravidar até os 30 anos a gente tem um tempo de prorrogação até os 35 dos 35 para frente essa perda ela é mais traiçoeira do ponto de vista de impacto negativo que esse passar do tempo vai gerar então o que a gente costuma sempre falar para as pacientes congele mas a grande maioria de vocês não vai vir para usar doutor eu congelei meus óvulos aos 30 e aos 35 eu achei o parceiro e acho que eu estou no momento certo para engravidar essa paciente ela pode se dar ao luxo de um tempo de tentativa espontânea mas caso algo der errado essa paciente não encontrou o parceiro ideal demorou mais tempo para atingir o status em termos de inserção de mercado de trabalho que ela gostaria demorou para conseguir a estabilidade financeira e aí aos 40 anos ela se vê pronta ela fala agora eu vou dar a atenção que eu gostaria aos 40 ela tem óvulos de qualidade inferior e o passar do tempo faz com que ela tenha na grande maioria das vezes poucos óvulos essa paciente ela tem muito mais chance de ter que fazer uma reincidência no tratamento com a perspectiva muito mais limitada então isso é um fator de dificuldade que a gente também enfrenta bom dia só com o doutor Luz Augusto contemporâneo a gente tem a Lia que nos traz sobre esses temas e geralmente as alunas ficam eufóricas quando tu traz essa informação Lia que até os 30 anos e que depois os 35 porque não se tem informação então só para te saber que no contemporâneo a gente está aqui trabalhando esse tema para lhe fazer essa informação importantíssima bom dia muito importante a tua fala acho que muito como as colegas já falaram também sou do grupo da Lia e muito esclarecedora e agora as gurias estavam comentando eu me lembrei eu trabalho com maternidade eu digo maternidade real e acho que a primeira o início da tua fala fala muito bem dessa situação porque a partir da pílula anticoncepcional a mulher conseguiu controlar essa questão e dar prioridade para outras coisas trabalho enfim carreira isso vai ao desencontro em relação à maternidade porque como tu falou até tu alcançar um nível que a mulher esteja satisfeita demora um pouco mas estava falando em relação aos ginecologistas eu agora estava pensando que a pergunta que eles fazem é quando foi a tua primeira menstruação eles não perguntam a minha eu troquei ginecologista recentemente ela é da área de reprodução que a produção assistiu ela me perguntou isso e quando a tua mãe entrou na menopausa e aquilo como assim né eu acho claro eu não tenho mais ideias de ter filhos mas é um fator acho que para a questão de fertilidade deve ser importante né e também a questão não é só congelamento de óvulos também para ver se a mulher tem baixa reserva friana né a gente de casar fazer uma avaliação desse casal né eu acho que isso é algo que falta não só para a mulher mas eu acho que para o homem também a gente bate muito na questão da infertilidade feminina mas tem a masculina também né que também é um fator não tão comum eu imagino mas que também é presente né infertilidade masculina ela é tão ou talvez até mais comum né a natureza talvez tenha sido democrática em colocar a parcela de culpa de maneira simétrica metade das vezes o fator dificuldade está do lado da mulher metade das vezes está do lado dos homens um terço das vezes eu tenho fatores equivalentes tanto masculinos quanto femininos quando a gente coloca que a idade da menopausa da nossa mãe tem influência sobre a minha saúde reprodutiva é justamente sobre o diagnóstico da menopausa precoce então se eu não tenho histórico familiar de menopausa precoce a estatística é em torno de 1% para esse acometimento individual agora se eu tenho histórico familiar esse índice ele multiplica por 10 se a minha mãe menopausou antes dos 40 eu tenho um risco 10 vezes maior do que a população geral para estar nesse mesmo fator negativo pacientes com menopausa precoce na grande maioria elas são pegas de maneira desprevenida é uma coisa que acontece do nada ao acaso de maneira aleatória nós temos pacientes menopausadas aos 22 aos 25 aos 27 anos esses pacientes não tem opção ou capacidade de gestação com ovos próprios depois que a menopausa se instaura acabou já foi o boi com a corda então isso é uma situação de alto impacto emocional que a Lia trata isso de maneira brilhante e é um fator que vai ter impacto biológico pacientes de menopausa precoce além de impacto na saúde reprodutiva vão ter impacto na saúde cardiovascular na saúde massa óssea etc não deveria ser um questionamento que todo ginecologista deveria fazer para seus pacientes sem sombra de dúvidas quando a gente fala na infertilidade masculina quando a gente fala de exames pré-nupciais com certeza o espermograma deveria ser o principal deles se a gente pegar homens jovens saudáveis de cada 100 espermogramas que eu faço 10 tem alteração em termos de qualidade de cada 100 espermogramas que eu faço um é azospérmico completo e hoje talvez na nossa população a principal causa de azospermia que é a ausência completa de espermatozoides chamam-se uso de testosterona uso cada vez mais desenfreado de anabolizante por jovens é o principal fator de hábito de vida inadequado que vai ter um impacto direto sobre a saúde reprodutiva e esse hábito ele é um hábito sem capacidade de impacto sobre o desenvolvimento futuro eu uso hoje pioro hoje amanhã eu paro e volto ao normal nem sempre então é literalmente uma roleta russa muitos vão voltar à produção normal quando suspender o uso do método muitos nunca mais voltarão a ter produção espontânea depois parar de utilizar então esse nutrólogo esse endocrinologista esse personal trainer que vendeu essa droga para esse paciente sem essa informação muitas vezes vai privar esse portador de se prevenir e assim como a mulher pode fazer congelamento de ovos o homem também pode fazer congelamento de espermatozoides então hoje uma das barreiras que a gente tem a nutrologia ela é cada vez mais intervencionista a gente vê cada vez mais médicos prescrevendo testosterona para homens e mulheres jovens sem necessidade médica formal por puro mérito estético só que na grande maioria esses homens não foram orientados sobre o impacto disso para a saúde reprodutiva então o tratamento ele vai ser sempre um tratamento do casal a gente olha para as mulheres que quem carrega o piano são vocês mulheres mas o tratamento ele sem sombra de dúvidas é do casal obrigada doutor Luiz Augusto eu sou a Carolina também faço parte ali com a Lia eu vou fazer a última pergunta até pelo nosso horário mas eu queria saber o seguinte uma vez que é implantado digamos que houve uma reprodução assistida e é implantado este óvulo e ok aderiu dá para se dizer que a mulher está grávida a gestação de uma reprodução assistida ela é diferente de uma gestação por vias naturais a partir do momento que se deu ok está grávida fez o exame hormonal enfim ou é diferente? existem algumas particularidades que a gestante de fertilização em vidro pode ter em detrimento da gestação espontânea tudo isso vai depender de alguns fatores entre eles esse embrião foi congelado no passado ou esse embrião era um embrião que foi feito de maneira fresca tratamento ele pode ser feito de maneira sequencial coleto óvulo coleto semi em forma embrião embrião pronto eu já devolvo aquele embrião para o útero da paciente ou esse embrião vai ser congelado para um uso futuro segundo ponto forma que essa paciente foi submetida ao preparo endometrial para receber esse embrião hoje a gente tem duas estratégias maiores que a gente chama de preparo endometrial em ciclo artificial que eu dou medicamento para a paciente para preparar ela para receber aquele embrião ou eu posso fazer esse mesmo preparo no chamado ciclo natural no qual a própria produção natural do ovário da paciente e a ovulação espontânea que ela vai ter geram as demandas que eu preciso para o tratamento acontecer pacientes que engravidam frutos de óvulos de embriões congelados nós temos mais estatística de bebês maiores eu tenho mais estatística de insuficiência placentária pacientes que são submetidos a tratamento em ciclo artificial eu tenho mais estatística de bebês menores e mais estatística de pré-eclâmpsia alteração pré-sórica na gestação hoje uma das tendências mundiais é dar preferência para o ciclo natural nesse preparo justamente para diminuir a chance dessa insuficiência placentária que o ciclo artificial gera depois que a paciente engravida depois que ela rompe a barreira do primeiro trimestre de gestação ela praticamente nivela em termos de risco de perda espontânea em detrimento das pacientes que engravidarem de maneira normal as pacientes que engravidam de FIV no primeiro trimestre eu tenho um pouco mais de taxa de aborto espontâneo de primeiro trimestre em comparação com aquelas pacientes que engravidam de maneira espontânea e talvez a principal causa para esse advento seja contexto a paciente de FIV na grande maioria é uma paciente de idade avançada paciente de gestação espontânea na grande maioria é um paciente mais jovem então o principal fator de risco para aborto chama-se idade então eu dou capacidade para paciente engravidar mais velha essa paciente tem mais estatística de aborto existiu-se no passado a tentativa de demonstrar aumento ou não de má formação hoje quando você pega os trabalhos os trabalhos a grande dificuldade que eles têm é na definição o que é má formação tem estudo que coloca orelha de abana como má formação se você considerar essas pequenas suntuosidades má formação a FIV sim ela pode aumentar de maneira sutil e não significativa do ponto de vista estatístico as má formações se você colocar as alterações genéticas e as alterações que tem impacto para a qualidade de vida daquele cidadão a fertilização não interfere sobre a saúde da pró e do futuro muito obrigada doutor Luiz Augusto deve estar como a Cíntia disse louco para correr para o hospital muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade e clareza como sempre muito didático então agradeço pelo convite por estar aqui com vocês sempre que precisar a gente está sempre disponível eu vou pedir licença porque eu vou sair antes da hora mas acredito por uma boa causa porque tem um petitinho lá me esperando então tá muito obrigada dá um cheirinho nela bom então dando sequência nós vamos agora conversar com a Flávia Giacom que vai nos falar sobre um projeto justamente nessa mesma linha que o doutor Augusto nos trouxe dessa necessidade de uma maior visibilidade da comunidade tanto médica como não médica para que as pacientes possam ter acesso aos tratamentos que são muito caros a Flávia ela é especialista em psicologia da reprodução humana pelo Instituto Suassuna psicóloga da Mater Prime é uma clínica de reprodução humana membro do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida ela é membro Advisory Board Evolution da Evolution da Revista Evolution e possui o título de capacitação em reprodução assistida pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e especialista em Psicologia Clínica pelo Conselho Federal de Psicologia não é pouco né Flávia tudo contigo obrigada Lia muito obrigada ao contemporâneo também a todos que organizaram esse evento né minha fala é bem breve e eu quero te agradecer de forma especial por também estar dando visibilidade para esse projeto né que iniciou no ano passado na verdade tem mais tempo do que isso mas ele se concretizou no ano passado então como a gente combinou eu vou tentar passar aí aquele vídeo que foi de quando a gente conseguiu iluminar o Congresso Nacional em 2022 e depois eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre esse projeto tá bem e aí eu vou tentar e se der certo vocês me sinalizam assim tá bem não tá sem som Flávia tá ouvindo agora sim o dia da conscientização da infertilidade a Evolution aí a pedida e a convite da Flávia aceitou o desafio de mobilizar o Congresso Nacional para iluminarmos na cor laranja que é uma cor adotada aí pelas campanhas mundiais da infertilidade para conscientizarmos todos nessa casa então queremos aqui compartilhar com vocês essa grande conquista para alertar a nossa sociedade para alertar todas as pessoas que precisam de tratamento e quero aqui agradecer a Rosana e a Flávia por essa luta Flávia estamos muito felizes um ano de Evolution então deixa a Flávia aqui agora dar o depoimento dela porque não foi fácil pessoal não foi não foi nós estamos batalhando isso desde né passei essa ideia no ano passado foram vários reuniões de lá pra cá e a gente achou que não fosse acontecer ainda esse ano e ontem nos 45 do segundo tempo a gente recebeu a notícia de que o congresso seria iluminado nós conseguimos três noites o congresso será iluminado a partir de hoje com essa cor laranja então nós estamos muito felizes porque é uma conquista nossa mas é uma conquista de todo o setor de todos os profissionais dos pacientes para a gente dar essa visibilidade que é tão importante nos tratamentos de infertilidade são tratamentos muito difíceis muito gostosos do ponto de vista emocional financeiro de saúde física também das pacientes então nós estamos imensamente felizes e gostaríamos de compartilhar com vocês esse momento então vamos juntos aí mobilizar essa causa queremos agradecer aqui ao deputado Pedro que também é médico ginecologista que encabeçou aí essa coisa aí com a evolução com a clave com todas as lideranças institucionais que são um esforço para transformarmos esse segmento as sociedades né as sociedades a SPRA a SPRH a SEBRAS a Rede Lara então todos os que sempre fazem sempre funcionam as várias campanhas que tem durante o mês de junho mas todo mês todos os anos do mês a gente falar sobre os tratamentos falar sobre ampliar os a possibilidade o acesso aos tratamentos então nada melhor do que ficou quase sem som Flávia olhe para essa questão da infertilidade e dos tratamentos reprodutivos que eles precisam chegar né para essa população aí que precisa que está nas filas dos serviços públicos e também a visibilidade dos pacientes que estão na disciplina privada estamos muito felizes então essa é apenas uma chamada no dia 30 vocês vão conhecer aí a nossa revista que vai trazer bom eu não sei se deram deu para vocês ouvirem mas é uma ideia inicial né do que aconteceu ano passado e também vou colocar aqui para vocês que esse ano a gente vai iluminar de novo nós conseguimos iluminar o Congresso Nacional estamos aí tentando que se torne um projeto de lei para que a gente não tenha que ficar todo ano nessa a cada mudança de governo ou todo todo ano batalhando para que que a gente vá lá e possa iluminar chamando realmente atenção para essas questões da infertilidade para falta de acesso a gente faz tenta eu acho que os profissionais dessa área nós estamos assim tentando levar essas informações para fora da bolha da reprodução humana né porque assim são informações que são necessárias chegarem assim como o doutor Luiz disse para o médico lá da ponta na nossa na nossa clínica na nossa prática clínica os pacientes chegam passei anos a fio com o ginecologista confio nesse ginecologista sempre me pediu exame disso daquilo da mama preventivo e não me pediram antibuleriano numa data favorável sempre preocuparam com a minha contracepção e não com a concepção então aí a gente vai fazer tem que fazer todo um trabalho para a paciente integrar toda essa experiência na vida dela para ela poder ir prosseguir ou não no caminho da reprodução humana assistida né então essa aqui foi a revista que saiu ano passado né com a matéria do ano passado depois eu vou deixar o link aí para quem quiser acessar essa matéria vocês podem acessar vou deixar aí no chat e também quero dizer que esse ano a gente vai tudo indica que nós faremos uma plenária também lá no congresso que é algo também bem importante e quero agradecer se vocês tiverem alguma pergunta para fazer e quero agradecer também Lia né que vocês vieram aí com detalhes laranjas eu achei que só eu estaria com meu broxinho mas você veio também a Rosiane a Patrícia está até com as mãos laranjas eu adorei muito obrigada pelo carinho vocês fizeram até um adesivo para entregar porque o evento era para ser híbrido né e aconteceu tudo isso aí de falta de energia essa tempestade toda que teve por aí vocês não vão poder entregar esse material mas obrigada porque o ano passado alguns profissionais aderiram a essa questão do laranja e este ano a gente está vendo um movimento cada vez maior e o nosso objetivo é este né o Brasil não tinha uma cor definida né para falar sobre a infertilidade cada clínica cada profissional fazia de uma forma e aí eu pesquisei que lá fora do país a maioria dos profissionais e das clínicas utilizam a cor laranja e aí nós fizemos aí uma reunião para decidir sobre isso e foi definida a cor laranja então é uma ação que eu tenho imenso prazer de ordem pessoal e profissional também e muito obrigada a todos que estão de alguma forma aderindo a isso tá bom tu tô ouvindo Lia muito obrigada Flávia excelente né sempre muito bom ouvir né toda essa mobilização né pra conscientizar a sociedade médica e não médica né todo mundo quanto mais pessoas puderem falar e divulgar melhor né alguém tem alguma pergunta a fazer pra Flávia eu queria falar parabéns pelo empenho e dizer que a Lia ela se empenhou tanto eu acho que a gente tá numa numa resiliência aqui né porque a Lia comprou flores laranjas ela fez biscoitos ela ia receber todo mundo com tanto carinho e aí ontem toda a situação aqui no estado né então a gente decidiu então vamos fazer online porque é possível e a gente não pode perder essa oportunidade então fica aqui agradecimento a Lia né por tanto esforço pra gente poder estar aqui hoje discutindo um assunto tão importante né obrigada Pat deixa eu mostrar é uma é um biscoito com uma cegonha olha estampada e um bebezinho aqui do lado uma criancinha meu muito muito lindo é vamos obrigada Lia quem a gente se encontrar vai vai receber estão aí os biscoitos tá obrigada Flávia pela sua disponibilidade Lia diga Lia é aqui Lia a Nora Lia Oi 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 bom dia para todos isso isso bom dia Lia nossa eu estou absolutamente encantada e assim parabéns por todo esse conhecimento que vocês estão divulgando e sim como médica eu vejo a gente trabalha muito mais na prevenção da gestação e não na programação da gestação então eu acho que é um novo enfoque quando a mulher como disse o colega que falou antes é um novo enfoque de a mulher estar no mercado de trabalho fazer uma programação da sua vida profissional e financeira para daí ela resgatar a questão da maternidade então se ela tiver uma boa orientação tudo isso pode ser programado a serviço digamos de uma boa gestação então eu acho que esse alerta é fundamental quando nós temos que primar pela saúde tanto da gestação quanto dessa mulher e desse bebê então tu pegares o pico de saúde física da mulher para poder utilizá-lo no pico da saúde emocional dessa mulher é a conjugação perfeita então parabéns para vocês acho bárbaro que o congresso seja iluminado de laranja e que tomara que se possa repetir isso por todos os anos e assim devagarinho essa sementinha que vai fazer a ideia de fato se tornar uma ideia universal de prevenção e de acolhimento para essa questão da maternidade todos estão de parabéns doutor Luiz essa colega que falou há pouco tu Lia pela iniciativa de trazer essa ideia para dentro do contemporâneo e desenvolvê-la com tanta com tanta propriedade parabéns muito obrigada do grupo todo né o grupo todo muito empenhado né muito emocionado e querendo saber sempre querendo estudar isso é muito bom estudamos juntos que bom isso é ótimo obrigada Angela tu queria falar tá sem som também tô emocionada aqui né achei de tinha uma beleza as falas tanto do doutor quanto da colega nossa colega aí de profissão e acho que tem uma coisa muito importante que a gente poder pensar do ponto de vista da prevenção né tanto da possibilidade da saúde física quanto da saúde mental e acho que a fala do doutor também abriu uma outra questão de gênero é importante porque a gente fala de fertilidade a gente tende a pensar na mulher né e acho que quando ele ele traz também a importância das avaliações do ponto de vista do homem e hoje como a estética tá muito privilegiada né eu não tinha ideia desses tipos de influência que podem ter de uso de testosterona então acho que também isso é muito importante pra gente abrir um canal de poder falar mais do ponto de vista da fertilidade masculina porque é tabu a priori o homem não tem esse problema de fertilidade isso é um problema feminino então acho que poderia abrir nessa perspectiva de gênero e o tema né e desconstruindo esses tabus eu acho que é uma baita contribuição aí que vocês estão dando e parabéns viu Lia muito bom aí te ter na frente e abrindo esse espaço aí pra nós e o contemporâneo cada vez mais é parceiro aí nessa perspectiva muito obrigado pra você obrigada então eu vou falar um pouquinho agora dos aspectos emocionais né que envolve algumas questões eu vou pular principalmente o início porque o doutor Luiz falou da questão da mulher no mercado né então esta parte possivelmente eu vá pular vamos lá estão vendo tá vendo então tá bom então apresentar inicialmente né o nosso departamento composto pela Andréia Carolina Cíntia Jeremias Liane Patrícia e Rosiane deixa eu botar aqui bom esta fala me impactou bastante nessa semana eu ouvi de uma paciente a infertilidade gera infelicidade eu achei muito interessante né como o doutor Luiz falou a questão da da opção que a mulher tem hoje né de constituir uma família e geralmente o que que vem antes né sucesso na carreira profissional independência né e a maternidade fica lá para mais adiante né nessa charge eu acho bem interessante né porque mostra evidencia bem né o que a gente muitas vezes vê na prática clínica eu sonhei de novo que estava grávida e a outra ah eu só vou sonhar no mês que vem porque quero que seja do signo de Libra então como se né fosse garantido fosse algo certo né a gravidez enfim a concepção então os tempos atuais marcadamente narcisistas cobram do homem contemporâneo que seja eficiente o mais difícil para este homem é reconhecer o limite enfrentar que querer nem sempre é poder do jeito e no tempo que deseja o tempo não para né como o doutor Luiz muito colocou a mulher envelhece as chances de engravidar diminuem né há patologias no aparelho reprodutor e a mulher só vai descobrir quando ela se empenhar para engravidar e aí com o diagnóstico né o que que vem muito os casais sempre pensaram ou a mulher enfim a monoparentalidade enfim a mulher pensa o casal pensa que vão engravidar facilmente né e a forma como cada um do par reage a frustração ela é distinta muitos dizem ah isso é o que eu estou vivendo é uma punição pela vida pela vida que eu tive ou por Deus ou porque eu fiz um aborto então na verdade esses casais perdem o chão é considerado um terremoto né então o diagnóstico é considerado um terremoto que abala estruturas como se fosse uma sentença e fere a autoestima né quando o casal se defronta então com uma série de tentativas então ele vai tenta tenta naturalmente não consegue recorre então a um especialista em reprodução assistida é bom é bom a gente lembrar que a infertilidade é sempre do casal é preciso identificar né em quem está o problema ou na mulher ou no homem ou nos dois né ou e às vezes não é identificado né também pode ser para que possa então haver um tratamento mas a infertilidade a gente sempre frisa que é do casal bom vou falar um pouquinho então sobre a vivência da infertilidade né com este diagnóstico esse desejo né de engravidar a impossibilidade biológica de conceber promove ou reativa uma ferida narcísica né porque esse indivíduo não poderá conceber como seus pais ele vai necessitar de uma intervenção de um terceiro e da tecnologia então o que é era né nesse sentido da ordem do privado ele passa a ser compartilhado médico o ecografista às vezes a secretária né todos sabem quando aquela mulher menstrua ou não menstrua tudo é muito aberto né os indivíduos inférteis então eles possuem um desejo em comum que é ter um filho como eles não conseguem ou tem muita dificuldade eles se sentem amputados na sua função reprodutiva e isso é desestruturante como eles se desestruturam emocionalmente é necessário que haja um processo de reorganização individual né cada um deles e como casal esse diagnóstico ele pode ou essa vivência pode bloquear capacidades enrijecer o funcionamento psíquico empobrecer recursos e aí adiante muitas vezes a vida para ela fica em suspenso porque o tratamento os tratamentos eles demandam muito muitas ecografias muitas idas à clínica horário para tomar ou aplicar as medicações então é tudo muito controlado né e essa vivência então ela provoca lutos que ficam ancorados no próprio corpo né e que se relacionam com a história de cada casal então como cada um vai viver isso como indivíduo e como casal depende muito da sua história pessoal da sua vivência né então é uma experiência emocional profunda para todos os casais por ele por afetados pela infertilidade essa vivência e esse diagnóstico são carregados de sentimentos avassaladores de vazio e ansiedade de perda e ter esteza por si mesmo e pelo casal e um medo constante né que medo é esse medo de não poder ter filhos né e junto com isso há um sentimento de vergonha vergonha por não ser capaz né de ter filhos de gerar filhos e gerar filhos de uma maneira espontânea uma coisa que a gente quem trabalha escuta muito nos atendimentos ah mas qualquer mulher às vezes que nem quer engravida né ou que não tem condições mínimas de cuidado nem condições de saúde física e psíquica engravida então há uma uma revolta uma raiva muito grande os conflitos então psicológicos relacionados a infertilidade atingem as camadas mais profundas da psique invadem o espaço íntimo do casal e se espalham para o ambiente cultural né e para a família né eles passam a ser identificados né pela família como o que tem o problema né aquele que não vai dar continuidade a linhagem familiar antigos conflitos então se reativam ameaçando a integridade do relacionamento conjugal a infertilidade a gente sabe que é sempre um encontro com o limite com a perda com a incompletude com o desamparo e aí o que eu coloquei antes né que os destinos psíquicos dados a esse difícil encontro podem ser muito diferentes e vai depender como cada sujeito vive essa experiência então como sonhar com o projeto de parentalidade e buscar a sua realização opa se esse desejo se depara com a infertilidade com corpos que não podem procriar nesse momento quanto a impossibilidade de conceber e gestar de forma natural aliada a necessidade de recorrer às técnicas de reprodução assistida apresenta singularidades o filho que não vem é aquele que não reassegura o narcisismo parental torna esses indivíduos órfãos de filhos como geralmente esses tratamentos são vividos o doutor Luiz Augusto colocou algumas alguns passos do tratamento que são passos que demandam muito são passos assim dolorosos requerem tempo dedicação e essas técnicas então elas propõem não um tratamento da infertilidade mas uma nova forma de procriação de organização familiar e de filiação um novo modo de relacionar-se e dar continuidade à cadeia de gerações uma nova ordem surge na cultura que separa radicalmente a sexualidade a reprodução e as vias de acesso à parentalidade então essas tecnologias revolucionaram a procriação humana e alteraram paradigmas até então que estavam muito bem estabelecidos pai mãe casados filhos ou a adoção os procedimentos então eles são caros dolorosos causam um desgaste físico um inchaço dores os hormônios provocam alterações de humor muito grandes e tem autores que chamam esses efeitos como uma montanha russa que uma hora a mulher em geral está muito alegre e na outra ela está chorando muito então esse humor por conta dos hormônios ele altera muito e são eventos mecânicos prescritos repetitivos com medicação exames enfim a sexualidade então ela sai do âmbito privado e vai ser compartilhada com a equipe equipe médica que vai dizer olha quando pode e quando não pode ter relações sexuais além da dor pela impossibilidade de ter filhos o casal tem que se haver com a dor provocada por esses procedimentos invasivos e dilemas éticos criados pelas ofertas tecnológicas que a gente viu recentemente a doação de gametas intrafamiliar que suscita uma série de questionamentos a doação de óvulos por parentes enfim então são são ofertas como esse autor diz tecnológicas que causam trazem dilemas éticos também desencadeiam sentimentos de inadequação autoacusação problemas relativos à identidade status e prestígio diminuídos e esses sentimentos eles podem estar então dirigidos ao próprio indivíduo ou para o companheiro existe muitas vezes uma tendência a culpar quando é o problema está identificado em um ou em outro mas sempre lembrando e trabalhando isso com os casais que a infertilidade é do casal muitas gestantes muitas mulheres evitam ir a lugares onde possam encontrar gestantes crianças festas se isolam e a vida fica paralisada tudo está focado no projeto parental e isso causa está junto um luto permanente e também um luto chamado não franqueado que é o luto que a sociedade não valida como luto mas é um luto quando se perde um bichinho de estimação ou muda de trabalho enfim na cidade existem lutos que não são validados franqueados pela sociedade nesse momento então do tratamento é um momento crítico ou o casal assume que essa questão da infertilidade é deles juntos de casal e isso fortalece a relação ou muitas vezes eles rompem o vínculo essas tentativas e fracassos quando as tentativas são frequentes elas elas assumem quase que um caráter de sacrifício porque tem que repetir 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 o resultado muitas vezes não é está repetindo não é favorável e começam então sacrifícios para recuperar uma imagem de si mais satisfatória encarnando o ideal chegando às vezes as situações extremas sem se proteger nem por limites a si próprio nem por limites a si próprio o corpo deve fazer o esperado uma imagem ideal projetada sobre ele aí então o desejo de imortalidade do eu e que quando predomina o narcisismo de vida ele vai poder o indivíduo vai poder reconhecer os seus limites e virão os filhos possíveis e não os filhos idealizados ou enfim projetados vamos dizer assim então o nosso papel como terapeutas é um dos papéis ajudá-los a tomar decisões adiar o tratamento é possível ou não continuar o tratamento tudo isso vai depender de uma série de fatores eles estão abertos desejam receber gametas ou embriões ou adotar ou então viver a vida sem filhos são questionamentos muito importantes cada indivíduo aqui então vai enfrentar o tratamento e as suas implicações com a sua historização não só com o que viveu mas como que transformou a partir do que viveu a escuta desses pacientes quer seja o casal ou o indivíduo é muito importante é fundamental que seja oferecido a esses indivíduos um espaço de escuta dos desejos das vontades dos conflitos que estão sendo expressos no momento em que o pedido queremos um filho é proferido o que que está condensado neste pedido só poderemos compreender se a resposta não for imediata e a escuta apressada e é nesse aspecto que a medicina e a psicologia e a psicanálise podem ter um enlace fértil na clínica com pacientes inférteis chama atenção a intensidade do padecimento psíquico provocado não apenas pelo filho que ainda não veio e que temem que não venha mas pela desorganização na economia psíquica provocada pela fratura na ilusão de controle sobre seus desejos e vontades e nesse sentido sobre a vida como um todo eu vou colocar agora então o vídeo encerrando então esta parte e a gente abre para perguntas aqui deixa eu fechar aqui ok estão vendo são retos sem retos assim sem você não não soube li essa atenção não visual então vou lá de novo vou tentar aqui vamos ver se vai agora não sei porque o que eu fiz aqui vou lá de novo e agora e agora só está o áudio só está o som mas a imagem não e agora agora sim agora sim vou botar nem isso avião não sei não sei não sei não sei é não sei não sei que eles 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 they made you when we had the failed pregnancy that was heartbreaking sorry it's a hard word to say but jesse felt like a failure i was in a state of shock i was very sad so after everything happened and lost the babies i began to write a lot and this is one of the poems that i wrote no one tells you how small hope looks when loss comes still makes me sad i was never against being the one being pregnant right i knew i wouldn't do it as gracefully as jesse probably could but you know i was prepared to do it regardless we read the donor's essay and i think that really changed things for us it was really beautifully written and talked a little bit about you know all families deserve to have children so that really got to us and made this feel better that at least we might not know you but we know that you would feel happy you know okay with us raising a child meanwhile take a look at our program do what you think and we can talk next week he's out of his fucking mind no way in hell i'm doing that we should at least just think about it i'm not saying that we would do it right we could just explore the idea see how we feel that make a list of all the pros and cons we talked about this we swore we would never do it no you swore that you would never do it i uh i kept my mouth shut because i didn't want to pressure you into something that you were going to have to live with for the rest of your life i didn't know about it i thought that we had decided together as a couple that we would definitely draw the line it's science fiction it's not science fiction rage it's pretty primitive actually they do it with farm animals all the time well i'm not a goat okay bad example i'm sorry oh my god you're like so gung-ho right now it's freaking me out i am not gung-ho i'm just look if we do another ivf with your eggs we've got what a four percent chance of getting pregnant with a donor egg we'd be going from four to like 65 percent the gambler me just wants to put my money on the better odds oh my god i am just suggesting that we listen to our doctor and look into all the options we're already signed up for adoption what is the big deal oh well for one i'm not putting someone else's body parts into my uterus i know it's more complicated complicated for you too of course it is yes yes but you heard him there's a lot of positives you would get to carry the baby what does that make me the bellhop no 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 why don't you just go screw a younger woman then what are you talking about god look we are doing everything we can short of kidnapping to start a family i do not know why this is so off limits well it's easy for you to say you'll have your genetic contribution and me i'm just i'll just be what i'm down hello oh hi dr connelly uh no well she's not here but uh you know i can tell her should i be sitting down for this oh well so what does that mean okay uh okay thank you thanks hey sweetie dr connelly just called with good news of course it's not good news you just said dr connelly just called there was good news you said dr connelly just called so what is it is it um is there a problem is there a problem with me or with you actually it's both of us what apparently my sperm have low motility and you have an inhospitable environment what does that mean it means that my guys won't get off their bark loungers and you have a uterus that is prepared to kill the ones that do it means it means it means that we can keep trying but there's a good chance this may never happen for us we could i'm sorry we're gonna we're gonna figure this out i know i know though your heart is aching smile even though it's breaking i know when there are love in the sky you'll get by if you're you'll get by you'll get by you'll get by oh Bom, então agora a gente abre para conversarmos um pouquinho sobre as questões que a gente discutiu um pouco, apresentou hoje. Aberto. Posso começar, então, Lia? Então, primeiro, te agradeço pela iniciativa em abrir o departamento no Contemporâneo, no qual eu faço parte, tu nos apresenta toda essa perspectiva que vieram alguns pedacinhos na tua apresentação de agora, maravilhosa. Eu já procurei o departamento, procurei porque é um tema muito presente na clínica, hoje em dia, os pacientes trazem muito, e é difícil acompanhar, porque são muitas novidades todo o tempo, e a gente precisa ter o conhecimento que está nos alcançando, e acho que a tua fala agora trouxe o efeito da infertilidade na vida das pessoas, né? Então, a gente tem muito para pensar, acho que esse mês da consciência, da infertilidade é muito importante para a gente dedicar aí um tempo para repercutir tudo isso. Esse vídeo agora nos tocou muito, né? Até fiquei meio assim, agora para onde nós vamos, né? A gente se coloca muito no personagem. Então, parabéns, Lia, pela fala, sempre me provoca um monte, me acrescenta, e obrigado pelo trabalho aqui no Contemporâneo e pelo dia de hoje também. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Com certeza, com certeza, essa palestra de hoje. Está baixinho, baixinho. Eu me volto aqui. Quero te agradecer pela fala de hoje. Pode ter certeza que já me ajudou muito na clínica. Foi muito importante para mim. Estou muito feliz de tudo isso estar acontecendo no Contemporâneo. Parabéns para ti, para a tua equipe e para todos nós. Obrigada, Ariane. Lia, eu estou com a mãozinha ali levantada. Eu adorei, adorei, assim, a forma como tu conseguiste trazer todos esses enfoques que ocorrem nessas vidas que ficam envolvidas com a infertilidade. E esse teu vídeo me tocou profundamente. Eu estou com três pacientes. Três pacientes em tratamento de FIVI. Duas com sucesso. Uma na primeira tentativa. A outra na quinta tentativa. E a outra que não está tendo resultado. Então, esse teu vídeo foi muito rico, muito emotivo. Assim como a Cintia, eu também me emocionei ao vê-lo. Porque eu estou vivenciando isso no dia a dia com as minhas pacientes. Então, uma com a felicidade e a naturalidade de a primeira tentativa ter conseguido. A outra, esse misto da frustração e da felicidade, porque foi só na quinta tentativa que eles conseguiram. E o terceiro casal que já estão na terceira tentativa, sem sucesso, e já começam a aparecer os atritos, aquelas questões de problemas passados que agora começam a ser acusatórios entre eles. Então, o teu vídeo é de uma riqueza de vida impressionante. Ele passa por vários momentos desse processo todo. Então, parabéns. Parabéns a ti. Parabéns ao departamento, às pessoas envolvidas. E muito obrigada pelo tudo que a gente pôde vivenciar e aprender nessa manhã de hoje. Parabéns. Obrigada, Nora. É um trabalho em equipe, compartilhado, muito investimento. E que há uma necessidade muito importante da estabilidade de vocês, porque vocês lidam com a parte mais machucada da mulher, do casal. Então, eu acho que é importantíssimo esse suporte que vocês podem dar. Nesse momento de tanta... A ferida narcísica, a pessoa se torna a própria ferida. Não é uma ferida. Ela é a questão, a chaga narcísica. Então, eu acho muito importante esse suporte que vocês podem vir a dar para acalentar essas pessoas, porque realmente a frustração é muito grande. Muito, muito grande. Então, a importância desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, esse tempo de escuta, esse tempo de acolhimento é fundamental. É um divisor de águas na vida dessas pessoas. Realmente, parabéns. E só colocando que o contemporâneo está abrindo o atendimento a casais e a indivíduos, se for individual, em tratamento ou que queira, tenha questões de infertilidade. Então, o ambulatório vai começar a abrir esse espaço. Já está aberto esse espaço para receber esses pacientes. Ângela, você queria falar? Sim, Lia, parabéns pela delicadeza, como eu estou apresentando um tema tão doloroso. Eu estava pensando na fala do doutor, inicialmente, que a gente fica tão animada com os progressos da ciência, que é essa possibilidade mesmo, que ainda tem várias questões na realidade, para poder ser mais acessível. Mas mesmo com todos esses avanços, a gente não escapa de ter que fazer um trabalho de luto e um trabalho emocional muito gostoso. Eu acho que é uma coisa muito importante que você destaca, que é a questão da infertilidade e a dor do casal. Isso também é uma oportunidade e um desafio para fazer muito trabalho de vínculo ali. Muito, muito, muito. Muito, muito. Então, né, parabéns aí. Acho que foi muito importante essa manhã e a gente aprendeu muito isso. Alguém mais gostaria de falar, colocar alguma questão? Não? Bom, então, nós vamos... A Ivana, a Lia. A Ivana, não vi. Cadê tu, Ivana? Depois vamos falar da nossa formação um pouquinho também. Então, parabéns, Lia. Parabéns pelo evento, parabéns por essa nova frente, essa nova atividade, né, que está, esse departamento, né, que o contemporâneo está contemplando. Então, só uma, né, assim, uma colocação rápida, né, como esses vídeos, né, eles mostram situações do cotidiano e o impacto que nos causa, né, eu acho que, assim, tudo aquilo que evoca, né, essa, vamos dizer assim, se defrontar com essa situação da infertilidade, então, o impacto disso nas pessoas que vivenciam, né, nos casais, nos indivíduos, mas também o impacto nos profissionais. Eu acho que aí é o que tu, né, faz, assim, à frente dessa proposta, né, porque não é fácil lidar com isso, né, dar uma má notícia, por exemplo, né, assim, no meio de tantas tentativas e insucessos, né, tantas questões que acabam se somando, né, assim, cada um, cada contexto com a sua peculiaridade, né, e o grande desafio, né, na gente poder compreender, acolher e dar o amparo, né, para essas pessoas que, né, têm um sofrimento muito, muito intenso, né. Então, acho que dá esse olhar, né, tanto para essa, hoje foi falado na questão, assim, de um trabalho de uma certa profilaxia, conscientização, para que não precise chegar nessa situação, e os contextos são os mais variados, né, nessas questões de infetividade. Então, achamos que é um trabalho importantíssimo para parabenizar, né, a tia contemporânea das iniciativas. Obrigada, Ivana. Ninguém mais? Cíntia? Queres falar do departamento? Então, vamos aproveitar esse momento aqui juntos, né, para mais uma vez divulgar a nossa formação da clínica de bebês, né, a gente hoje está falando aqui sobre formas de concepção, né, sobre o efeito da fertilidade, e também tem quando chegam os bebezinhos, né. Então, nós trabalhamos já com os bebês no contemporâneo, com os gestantes, né, os pais, os bebês. Há uns 15 anos nós temos o departamento de intervenção precoce, a gente estuda muito o desenvolvimento na primeira infância, os vínculos, os pais-bebês, né. E nós somos, então, uma instituição que trabalha psicanálise, que é o nosso diferencial para trabalhar com os bebês, né. Então, a gente está começando a especialização na clínica Pais-Bebê, e a gente convida vocês a conhecerem, né, sobre esse tema igualmente fantástico, né, Lia? A Carol vai falar um pouquinho mais, Carol. Isso. Oi, pessoal. Lia, muito obrigada, né, também para as tuas contribuições aqui, e é um prazer a gente poder estar fazendo parte do departamento contigo, né. Eu e a Cíntia, a Rose também, a gente vem do departamento de intervenção precoce, né, que seria a partir ali do momento que a mulher já está grávida. Então, poder ter esse departamento que a gente pensa o antes, que, de certa forma, conversa com esse que está chegando, né, com o nosso. E tem muitos temas que a gente leva lá para o DIP, e alguns do DIP que a gente traz para cá para pensar, né. E essa especialização contemporânea, acho que também casa um pouco com isso, porque a nossa ideia não é só do bebê, mas da mulher, o casal, enfim, da gestação. E aqui tem algumas disciplinas, né, que a gente tem ao longo dessa especialização. Ali no primeiro ano, que a gente tem psicologia perinatal, que a gente vai pegar todo esse ciclo, né, desde o tentante, o gestante, a puérpera, enfim. Também disciplina de vínculo parento filial, de transmissão transgeracional, o traumático, desenvolvimento do bebê, observação de bebês. São dois anos essa formação, né. Então, no segundo ano, a gente também vai ver psicopatologia do bebê, técnica da clínica Paz Bebê, seminário clínico, né, práticas baseadas em evidências e para completar também psicologia em reprodução assistida, né, que já aqui também é um dos carros-chefes agora que a gente tem no contemporâneo. Então, quem tiver interesse ou quiser o material para divulgar para colegas conhecidos, enfim, né, acho que essa especialização pode nos procurar aqui no contemporâneo. Mais alguém gostaria de falar, comentar? Bom, então eu quero agradecer a presença de todos, agradecer, né, as colegas do departamento, né, pelo empenho todo, pela... Todas pegamos juntas, né, essa tarefa bem importante. E ao contemporâneo, né, proporcionar a abertura desse departamento, que a gente vê que cada vez mais estão chegando nos consultórios, né, pacientes em tratamento ou que estão, né, desejando ter filhos, não conseguem, e isso está fazendo parte cada vez mais da clínica, né, então é uma possibilidade de estudarmos juntos, né, estudarmos fazer esse entrelaçamento, né, de várias, vários, como eu diria, estudar vínculos, né, colocar, entender os vínculos deste casal, por exemplo, quem vem de vínculos ou o indivíduo, né, então como é importante essa possibilidade de divulgação e de trabalharmos, né, estudarmos, né, porque eu também estudo junto, esse tema com todos. Então, muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Tchau.